Eu pensei que a lata podia virar um pedacinho de ouro Eu falei que eu era o preto valioso, era só lapidar Eu brilhei, joga no cara e coroa pra ver os lados da moeda No ringue da vida sou liso, sou leve, sou duro na queda Abençoado, corpo fechado, do tipo moleque bem foda Deus do meu lado e o mal olhado, inveja bate na sola Puleca, braca, dois pé na porta, sem visão torta Sou das antigas, hoje é grama verde, sombra fresca E se reclamar, Deus castiga, um passe de cada vez Se eu escutasse vocês, tava no fundo do poço esperando minha vez Pra bater lata ter um novo corola, pra desfilar tem x6 E a goma caveia via na novela, pro desacato eu comprei Não roubei, não roubei Então toma cuidado meu truta, planta, colhe a vida é curta E não fale todos os seus planos pra alguém Que nem todo mundo vai te querer bem A vida é cheia de arapuca, uns vivendo na disputa Na corrida pelas notas de cem Malote na mesa, não é ver quem é quem Então toma cuidado meu truta, planta, colhe a vida é curta E não fale todos os seus planos pra alguém Que nem todo mundo vai te querer bem A vida é cheia de arapuca, uns vivendo na disputa Na corrida pelas notas de cem Malote na mesa, não é ver quem é quem Olha quem é 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 quem é